da Bahia com você, tá? Quem está aqui agora no Cidade Alerta é o presidente da Assembleia e a Legislativa da Bahia, deputado estadual Marcelo Nilo. 5h42. Como é que vai, deputado? Boa tarde. Muito bem, graças a Deus. Trabalhando muito e sempre estar no seu programa é sempre um prazer, sempre uma alegria. Teve problema com o gerador lá da Assembleia? Teve, porque o gerador, ele tentou funcionar, mas o plenário, o ar-condicionado é muito forte e, infelizmente, nós não conseguimos colocar em operação. As outras salas ficaram com a luz um pouco sem muita potência, mas nós suspendemos o trabalho porque, infelizmente, não dava para fazer a sessão no dia de ontem. Mas já fizemos hoje pela manhã e já votamos alguns projetos de interesse da Bahia. Essa semana apareceu um deputado lá na Assembleia que fez uma votação espontânea. Votação espontânea? Uma votação lá, uma pesquisa espontânea. Rapaz, a pesquisa que vale é a pesquisa do povo. O que vale é o voto do povo. Cada deputado vota no seu partido. São 63 parlamentares, salvo indianos, 17 partidos. Todos votaram nos candidatos do seu partido. Mas a pesquisa principal é a pesquisa do povo. A pesquisa para deputado reflete uma decisão partidária e não popular. O senhor desistiria hoje em nome de Leite da Mata para ser vice dela? Não, não. Eu sou uma pessoa... Eu quero ser candidato a governador. Eu quero ser candidato a governador porque eu já tenho uma história política. Presidente da Assembleia quatro vezes. E eu coordeno todos os trabalhos, todos os projetos de interesse da sociedade baiana na Assembleia. E todo o desenvolvimento do nosso Estado, todas as obras do nosso Estado, essas obras passam pelo poder legislativo. Porque, como eu sou presidente, tem a caneta, tem a tinta da minha caneta. É uma parceria que eu faço com o governo estadual, com o poder judiciário. Nós somos poderes independentes, mas somos harmônicos. Ou seja, hoje eu conheço os 417 municípios da Bahia com esses problemas, as suas angústias e estudos as soluções. Porque, tendo em vista o orçamento do Estado, passa pela Assembleia e nós sempre discutimos. Portanto, eu conheço as angústias. Por exemplo, essa seca aí, meu querido Adelson, você que conhece muito bem o Coronel Jansá, quem conhece o Nordeste, você conhece muita Bahia, mas você conhece especificamente aquele Nordeste. Foi a pior seca dos últimos 65 anos. O povo sofreu muito. Felizmente choveu, mas o prejuízo foi enorme. Eu acho que para nós recuperarmos a economia do semiárido, acho que vai demorar uns 6 ou 7 anos. Mais de um milhão de cabeças de gado morreram. O capim morreu, o milho morreu, o feijão morreu. Felizmente choveu um pouco, dá para minorar, mas ainda a situação continua crítica. Sua opinião com relação à maior idade penal? Continua 16 anos, 17? Olha, o código penal brasileiro foi feito em 1940. Temos 73 anos. Os jovens de 1940 e os jovens de hoje pensam completamente diferentes. O jovem hoje tem discernimento do que é bom e do que é ruim. Imagine uma pessoa de 16 anos enforcar a própria mãe e depois tocar fogo. E esse jovem não é preso. Um jovem de 16 anos estuprou uma mulher de 40 anos dentro do ônibus, na presença da própria filha, e esse cidadão não foi preso. Ele vai para a casa de acolhimento, com 3, 4 meses, está na rua praticando novos crimes. Portanto, eu defendo o plebiscito e defendo também a maior idade penal de 16 anos. Agora, que na penitenciária, nós não temos hoje a ala feminina, nós não temos a ala masculina. Vamos ter a ala de pessoas de 16, 18 anos para que façam o trabalho de ressocialização, o trabalho comunitário. Você é a favor do presídio para o menor? Eu sou a favor do presídio para o menor, de 16 a 18 anos. Se ele cometer um crime, ele tem que pagar pelo seu crime. Agora, fazendo um trabalho comunitário, uma ressocialização, para que ele possa voltar para a sociedade e ele ir para o caminho do bem, não para o tráfico, não para tornar-se banido. Eu acho que esse que é, deve ser, 92% da população do Brasil quer maioridade penal de 16 anos. Eu acho que está na hora dos deputados federais e dos senadores mudarem este código penal, porque realmente o povo brasileiro já está cansado. Voltando ao seu sonho de ser governador, dizem por aí que nove meses como governador tampão já lhe deixaria muito honrado, é verdade? Olha, me deixaria honrado um dia só como governador. Aliás, eu fui governador cinco vezes interino. Agora, a caneta não tinha muita tinta, não, porque o cargo não é meu, o cargo é do governador Jacques Wagner. Eu quero a caneta com tinta para que eu faça um trabalho voltado principalmente para o mais carente. Eu terei a coragem de fazer todas as mudanças que meu coração, meu projeto, meu coração e o projeto acharem convenientes e manterei tudo aquilo positivo do governador Jacques Wagner. Eu acho que o governador Jacques Wagner é um governador que eu tenho uma relação profunda, fraternal, de grande amizade que eu tenho com ele. Aliás, eu sou grato e leal mesmo. Agora, eu acho que nesse momento nós devemos colocar um candidato aliado. Eu já votei muito no PT e eu acho que está na hora agora do PT me dar essa oportunidade de ser governador. Eu sempre disse e vou repetir aqui no seu programa que eu sei que tem uma grande audiência. Todas as vezes que eu acordo, eu acordo com o pé direito. E como eu estou sentado na cadeira do presidente da Assembleia, eu quero subir mais um legal, com muita humildade, pensando simplesmente no povo da Bahia. Eu conheço os 417 municípios e eu acho que está na hora. Nós colocamos alguém que já tenha vista a fome, que tenha vista a sede e que queira fazer uma gestão voltada principalmente para aquelas pessoas que necessitam do aerado e do poder público. O senhor vem aqui e o povo comenta, não comenta? Com certeza, com certeza. Um abraço. Obrigado, Adelson. Um abração para você. Tudo de bom.